Muito bem, galera, eu sou Beto Pacheco, estamos de novo aqui com mais um Notícia Boa Paraná, sempre ao lado da minha querida amiga Ana Tigrinho, tudo bem? Tudo bem, Beto, e olha, é uma pena que podcast não dá pra sentir cheiro, porque tá um cheiro de mel nesse lugar, que é maravilhoso. Olha só, me deu aqui um mil vontades, tem mel, tem favos de mel, o que que ele é? Rapadura, rapadura, que beleza. Olha só, porque imagine você ser um pequeno produtor ou empresário de uma região do Paraná que nem sempre teve visibilidade e poder contar com toda uma cadeia de investimento em tecnologia para chegar a pessoas que dificilmente teriam acesso ao seu produto ou serviço. Como, por exemplo, uma produtora de mel que utiliza um aplicativo de renome internacional para vender o seu produto. Pois essa é a Notícia Boa de hoje. Vamos entender como boas ideias, aliadas a suporte financeiro e técnico, podem ultrapassar fronteiras. Parcerias com marcas como Airbnb e Shopee, que estão valorizando produtos típicos de diferentes regiões do Paraná, conectando tradição, inovação, sustentabilidade e transformando o nosso cenário econômico e social. Então, recebemos para esta conversa o gerente de desenvolvimento econômico da Invest Paraná, o Bruno Banzato e a produtora de mel e empresária Janaína Martins Estresser. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Tudo bem. Maravilha. Olha que coisa linda, hein, Janaína? O que você trouxe aí para a gente? Conta. Eu trouxe um favo de mel. Então, esse é o quadro que eu tirei diretamente da bíblia hoje de manhã. Ali a gente tem um doce feito de laranja e champanhe, lá do quintal do meu avô, e um doce de uma rapadura de laranja, essa veio de Serro Azul. Para a gente entender, e aí acho que chegar na história que a gente vai contar aqui, com esse apoio da Invest, os caminhos, fala um pouquinho quem é você e da sua família para a gente entender, porque eu acho que a sua história se conecta muito com muitos paranaenses, com muitas famílias desse estado, né? Sim. A minha família são produtores rurais, então eu cresci lá no interior, e eu trabalhava com meu pai em feiras aqui na Praça Osório, naquelas carrocinhas bem tradicionais na Praça 19 ali, vendendo produtos lá do campo. Então, a gente trazia lá do sítio, e eu cresci nesse meio. E a gente pensa, precisa estudar, precisa crescer, precisa desenvolver, e eu fui uma das primeiras da minha família que conseguiu cursar uma faculdade, me formei em medicina veterinária. Só que o coração ficou lá, então eu lembro da minha avó fazendo aquele queijinho, da minha família fazendo compota, doce e tudo mais, e essa paixão pela alimentação fez com que eu terminasse a faculdade de medicina veterinária e voltasse para o interior, trabalhar com o mel e trabalhar com os derivados de cana, né? Só que sempre foi uma venda no local mesmo. Então, para os vizinhos, para os conhecidos, colocava no barzinho da estrada, e como a gente vai conhecendo pessoas, conversando com todo mundo, eu consegui, graças a Deus, conhecer o pessoal da Invest, que me deu uma oportunidade fantástica e está fazendo com que os nossos produtos se expandam e mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Isso é maravilhoso. Que legal. Bruno, eu queria, então, te colocar na conversa justamente para falar como que a Invest, por meio do programa Vocações Regionais Sustentáveis, identificou realmente essa possibilidade que tinham vários produtores paranaenses de levar seu produto para além da carrocinha, para além da feira, do butaquinho da sua propriedade ali mesmo. Como que vocês identificaram isso e como que isso tem realmente ganhado o mundo, se expandindo pelo Paraná e pelo Brasil? É, a Invest Paraná, que é a Agência de Atração de Investimentos e Desenvolvimento Econômico aqui do Estado, ela tem uma rede muito grande, um network muito grande de potenciais parceiros. Ela tem um conhecimento, uma bagagem, uma capacidade, né? E a gente queria encontrar uma forma de colocar todo esse conhecimento também a favor de pequenos produtores como a Janaína. Então, a gente criou esse programa pensando em valorizar os produtos tradicionais e originais aqui do Estado e a gente faz isso por meio de um estudo de cadeia de valor. Então, a gente atua em alguns territórios que foram selecionados. A partir desses territórios, a gente faz uma entrada ali para reconhecer os produtores, as lideranças. A gente respeita muito a vontade dessas pessoas, né? Então, a gente quer saber, por exemplo, se a Janaína realmente quer vender em larga escala, em quais mercados ela gostaria de acessar. E numa dessas oficinas que a gente faz nesse primeiro módulo do Vocações Regionais Sustentáveis, apareceu muito essa questão do mercado digital, né? Como é que a gente consegue inserir esses produtores em plataformas para eles expandirem os mercados, as pessoas que possam vir a conhecer os produtos deles. Então, na verdade, essa parceria com a Shopee, ela nasceu de uma ideia de a gente fazer uma feira virtual, né? Então, aquela experiência que você tem numa feira local, a gente leva isso para o Brasil inteiro. Então, se você entrar na plataforma agora, você vai ver um outro tipo de descrição, né? Então, a gente fez várias capacitações aqui com o nosso público para colocar o valor do produto deles, né? Então, muitas vezes, os nossos produtores, os nossos empreendedores, eles reconhecem o valor, mas eles não publicam isso, né? Eles não sabem como mostrar isso para o mercado, né? E a nossa ideia é agregar valor ao produto deles a partir dessa história, dessa tradição, desses produtos que são dos nossos biomas, das nossas unidades de conservação. Então, essas pessoas que, com a atividade econômica delas, ajudam a preservar o meio ambiente, né? E muitas vezes, elas estão fazendo trabalhos que elas não se reconhecem, mas sim, são trabalhos sustentáveis. Você sabe que isso me fez lembrar uma história? Eu não vou lembrar agora exatamente o nome do perfil, até a gente depois procura e qualquer coisa que a Lisa coloca aí no GC. De um perfil, de um casal de jornalistas que começaram a viajar pelo interior do Paraná. E aí, eles iam em pequenas comunidades, faziam uma pequena cesta de produtos daquela região. E aí, eles escreviam como se fosse um livreto. Um livro contando a história das pessoas por trás desses produtos. E aí, eles transformaram isso num programa de assinatura. A Caixa Colonial, né? É, a Caixa Colonial. Eu sou, eu acompanhei desde o começo, eu me adoro. É, um barato. E aí, eu tô, eu e a Ana aqui, eu não sei você, Ana, mas eu tô me sentindo um pouco como eles. Que é pegar, né, a história das pessoas por trás desses produtos e poder levar pras pessoas pra que justamente a gente entenda essa importância e também, de certa forma, ajuda a divulgar essa questão. E eu queria entender, inclusive, da Janina, como é que você ficou sabendo disso? Você foi procurada, você procurou, alguém te contou. Como é que fez essa conexão acontecer? Então, eu participei de um evento lá em Rio Branco do Sul, que é o município de onde eu venho. E nesse evento, o pessoal tava divulgando o programa e tava com as inscrições abertas. Então, na hora que eu ouvi lá a palavra mel e poncã e mandioca também, falei, não, é pra mim esse programa. Conheço, conheço, conheço. É o meu dia a dia. Então, eu resolvi me inscrever, né? A minha família, meu pai e meu tio, meu tio já foi viajar pra Itália pra levar a nossa rapadura e o nosso melabio. Só que assim, como não tinha, foi em 1992, se não me engano, 93, não tinha tanto suporte. Então, faltou um apoio, talvez. O negócio ficou em stand-by, sabe? Então, agora, essa oportunidade, esse investimento na gente, essa confiança que dá também de mostrar os nossos produtos. E isso faz com que a gente se estimule a voltar a produzir e levar o nosso produto pra muito mais gente. E faz com que outros produtores também olhem pra gente e imaginem que eles também têm essa oportunidade. Depois que eu participei do programa, muita gente veio atrás de mim. Como que eu faço pra entrar? Como que é? Como que você leva meu produto? Falo, não, próximo ano eu vou conversar lá com o pessoal da Invest e vamos expandir ainda mais, né? É, teve muita desconfiança, né, nesse início. Será que eu vou conseguir? Será que eu consigo mexer no app? Será que a logística vai funcionar? Porque são propriedades rurais, a maior parte, né? Estão longe dos centros urbanos. Então, a gente fez um trabalho junto à Shopee pra fazer toda uma adaptação pra que eles pudessem se sentir incluídos de fato nisso, né? Então, a gente teve cerca de 190 horas de capacitação. Que foi desde trabalhar essa logística, desde contratar um fotógrafo profissional, né? Pra valorizar o produto, tudo que ele tem. A descrição, como trabalhar nas mídias sociais, né? Com essa loja. Então, dentro da Shopee, a gente tem esse microsite, que é essa nossa feira virtual, onde todos eles estão concentrados. E isso foi, isso é uma experiência nova também pra Shopee, né? E na negociação da nossa cooperação, foi fundamental, né? Então, a gente queria criar esse senso de unidade. Então, são produtos do Paraná, de produtores com perfil muito similar, que estão atuando na sustentabilidade por meio da atividade econômica deles, né? Então, vocês vão entrar lá, vocês só vão ver produto bom como tem aqui. Eu achei interessante a história da Janarina, porque eu também tenho essa origem também, nasci na roça, meus pais são agricultores. Minha mãe fazia queijo em casa, meus tios também tiravam mel. E só que a minha geração, foi uma geração que quis sair da roça. Não quis continuar, porque não via muito futuro nisso uns 20 anos atrás, né? 20, 30 anos. E você já percebeu essa oportunidade e voltou. Você até comentou que seus tios também tinham... Era um negócio de família que veio desse seu bisavô, mas seus tios tinham desistido dessa ideia. Mas agora você realmente se vê como parte mesmo e dando continuidade a essa trajetória da sua família, né? Sim, veio já do meu tataravô, foi passando de geração em geração. Meu avô criou todos os filhos, sete filhos com o caldo de cana e melado, rapadura. E passou isso também para os filhos, só que os filhos tiveram aquela coisa, vamos para a cidade, vamos sair do campo, não é lugar para a gente. E abandonaram o negócio, ficou mais como um hobby ou de vez em quando para uma renda extra. E quando eu me formei na faculdade, uma preocupação que eu tenho muito lá com a minha região é porque eu vejo o rio, onde eu te mostrei um vídeo, eu nadando. Esse rio a gente não tinha como passar ele andando, a gente só nadava ou de bote. Hoje você anda por ele, não precisa mais de bote, está secando. Então as fontes de água também estão reduzindo bastante, o que a gente tinha de mata está queimando bastante. Então essa foi uma preocupação muito grande, como que vai ficar o nosso futuro, como que vai ficar os meus filhos, que eu ainda não tenho, mas pretendo. E todo mundo que mora lá no sítio, é difícil você ter trabalho, é difícil você ter transporte para poder vir para a cidade, é complicado. Então eu falei, não, eu quero olhar um pouco mais carinho para esse povo que está lá ainda, não desestimular, vamos tentar levar turismo, vamos tentar mostrar as riquezas que a gente tem e começar a cuidar um pouco melhor. Olhar com mais amor para a nossa terra, que é necessário. E as abelhas são, acabou a abelha, a gente tem pouco tempo aqui na terra, né? Exatamente. Então, lá acontece muito do pessoal encontrar um enxame de abelha e muitas vezes taca fogo, veneno, que é uma coisa cultural já, tem que passar, ah não, taca fogo, veneno. Então essa é uma preocupação muito grande, que eu venho tentando mudar e levar cursos, conhecimento, para que as pessoas comecem a cuidar um pouco melhor do meio ambiente, né? E você falou que você colheu esse aqui, que pegou ela hoje de manhã, né? Você vai lá, bota roupinha, tudo, entra no meio das abelhas. Sim, eu trouxe um pediozinho depois para vocês. É, paraventada. Eu e meu marido fomos, eu coloco o macacão de paramento e vou lá abraçar as abelhas. Mas isso que a Janaina estava falando é realmente a ideia do Vocações Reginais, né? Que é manter essas pessoas e agregar valor ao que elas já estão fazendo, às vezes, pequenininho ali mesmo. É, e esse entendimento, né, que a preservação, a conservação, que muitas vezes é entendido como uma problemática para o desenvolvimento da região, na verdade, ela é um grande ativo econômico, né? Então, você associar o seu produto a esse bioma e manter a floresta em pé, isso pode trazer muito rendimento para aquela família. Então, esse é o nosso princípio dentro do programa. E a gente estava, inclusive, essa semana a gente esteve na Baía de Paranaguá, numa ilha, fazendo uma oficina, né? Que é um novo território que a gente está agregando no programa. E eu explicando um pouco sobre os nossos propósitos, os nossos objetivos, né? De abrir esses mercados. E aí, uma própria pessoa da comunidade comentou assim, Ah, então tá, porque muita gente veio aqui na comunidade e falou que não ia dar o peixe e ensinar a pescar e saíram, né? Então, a proposta de vocês é ensinar a pescar e acompanhar as primeiras pescas? É, isso mesmo. Então, o senhor entendeu perfeitamente qual que é o nosso objetivo aqui. É, que legal, que saber. Ô, Bruno, você hoje é o gerente de investimento nessa área, mas você sempre quis trabalhar com isso? Sempre foi um foco? Como é que você chegou nessa posição? É, então, a minha formação não é exatamente essa, né? Minha formação é em relações internacionais. Mas, no decorrer da minha carreira, eu fui aprendendo a gostar muito de trabalhar com projetos. E eu trabalhei em projetos internacionais, inclusive, com outras temáticas, né? E aí, quando eu fiz um processo seletivo pra trabalhar na Investe Paraná. Sim. E aí, quando eu entrei lá, a Investe já estava estruturada pra esses grandes investidores, né? Grandes investimentos do Estado. E aí, a gente via a demanda, né? De também como é que trabalha isso? Como é que a gente pode fazer isso também pros pequenos e médias, né? Então, a gente começou a estudar, trabalhar em cima disso. E aí, é que a gente encontrou uma metodologia alemã, que se chama Value Links. E que, apesar de ser alemã, ela foi construída pra todas as nossas dificuldades dos países emergentes. A gente não tem todos os dados, a gente não tem a equipe perfeita, a gente não tem os recursos financeiros necessários, muitas vezes. Mas a gente consegue adaptar, né? Então, isso foi uma coisa que me chamou a atenção nessa metodologia. E aí, a gente avaliando, o nosso presidente, o Eduardo Bequim, ele tinha na antiga sede um quadro que ele ia colocando produtos e cadeias. E aquele quadro ia crescendo, crescendo, crescendo. Aí, veio essa proposta, vamos trabalhar esses produtos, né? Então, foi feita essa adaptação em plena pandemia, né? Então, a gente começou a desenhar esse projeto na pandemia. E aí, a gente começou a aplicar o piloto no Mata Atlântica, que é Morretes Antônio Niguaraque Saba. E foi um crescimento muito orgânico, eu fui aprendendo com o projeto também. Eu não sabia tudo de início, né? Fui aprendendo com o projeto, fui aprendendo com esses produtores maravilhosos, com esse público que a gente tem. E aí, com as nossas parcerias, que a gente foi estabelecendo pouco a pouco. E com isso, eu fui me especializando nessa questão, nessa abordagem de trabalhar a sustentabilidade. A gente não tem só alimentos também, como cadeia de valor. A gente tem, no próprio Vale do Ribeiro, a gente trabalha economia criativa. No litoral, a gente trabalha turismo. Então, que são cadeias que a gente não imaginava lá no início, né? Então, a gente foi também se adaptando. Como é que a gente pode aplicar isso para o turismo? Como é que aplica para a economia criativa? E a gente vai aprendendo junto. Uma coisa que me emociona nesse projeto e que eu gosto muito é essa construção coletiva, né? A gente não chega no território e diz, a vocação de vocês é essa, né? A gente constrói isso juntos. A gente traz subsídios nesses eventos, como a Janaína conheceu a gente. E a gente pergunta para a população, qual é o seu sonho, né? Qual é a sua hipótese de desenvolvimento? E aí, com esse mapeamento, a gente leva, sim, para dentro da Invest, a gente sempre tem uma outra camada muito interessante, que é o apoio da academia, das universidades paranaenses. Legal. Cada território que a gente entra, a gente faz ali uma concorrência para selecionar a universidade que vai nos apoiar, um apoio importantíssimo. Hoje, a gente tem 50 bolsistas dentro do programa. Além da nossa equipe da Invest Paraná, maravilhosa. E aí, a gente faz todo esse gerenciamento, assim. Então, a gente tem mais essa camada, porque a gente mantém o estudante da universidade, né? Pagando bolsas de graduação e pós-graduação. Então, tudo isso me emociona nesse projeto, né? Desde o trabalho dos produtores, dessa construção coletiva, desse aprendizado constante. Eu estou muito feliz, estou em uma fase muito feliz na minha carreira. Com certeza. Olha, e eu, assim, pegar uma história de Rio Branco do Sul e conectar ela com a Shopee, eu não vejo relação internacional maior do que essa. É verdade. É, eu acho que a gente sempre falava lá no começo do projeto do local para o global, do global para o local, né? Então, a gente faz essa inter-relação, assim. O VRS não é um programa de dualidade, sabe? É sempre de convergência. Então, como é que a gente faz para fazer essa relação? Então, colocar um produto que você só ia encontrar na cidade, né? Num ponto muito específico, numa feira, em determinados dias da semana. Você está lá e está lá à disposição do Brasil inteiro. E está sendo um sucesso, assim. E a gente coloca também, eu acho que uma outra coisa importante, é uma outra face do estado, né? Do Paraná. É um Paraná, é um estado que produz muito alimento, né? Mas essa é uma outra vertente que a gente também tem aqui, de sustentabilidade, de bioeconomia. E a gente está colocando isso à disposição do Brasil inteiro. Legal. E, Janaina, você tem contato com outros produtores que estão participando junto do projeto? Como que tem sido essa conversa de vocês? E até buscando mais conhecimento, mais crescimento. Está todo mundo feliz também? Sim. Eu converso bastante com o pessoal de Serra Azul, que é a minha cidade vizinha e eu também tenho parcerias lá, né? Então, o pessoal está super empolgado. Ah, você viu como eu vendi isso, vendi aquilo. Então, é uma coisa muito bacana. Faz com que os nossos produtos, que muitas vezes, como eu falei, às vezes a gente vendia em porta em porta, outras pessoas conheçam, outras pessoas lembrem da... Ah, eu lembro do meu avô, eu lembro disso, eu lembro daquilo e sabe? E incentiva com o que mais pessoas queiram. Porque, normalmente, você está lá no interior, você não valoriza o seu produto. É verdade. Você não coloca valor, realmente, daquele teu trabalho de levantar a seda e cortar a cana, moer, fazer o doce. Você não coloca valor, igual colocar... Se eu falando da roupa ali, a roupa é extremamente quente. Hoje está calor, pra caramba, né? Mas, às vezes, você está a 30, 35 graus e você não pode mexer à noite, porque se não está a família inteira ali, você tem que mexer no dia onde tem sol. Então, aquela roupa é extremamente quente, você ir lá, erguer caixa, que não é leve, é pesado. Você fazer esse trabalho manual e tirar o produto ali e levar até a mesa do consumidor, muita gente que mora lá não dá valor. Tipo, eu achei assim, ah, ninguém vai dar valor, ninguém vai pagar o preço, sabe? E acaba desanimando até de vender os produtos. Eu falo, não, gente, isso aqui é valorizado. Vamos levar esses produtos pra frente, vamos levar Brasil afora, por causa, e vamos divulgar. Então, foi uma porta, assim, que abriu, pra mim, maravilhosa, mas que eu vejo que outros produtores também ao redor, que fazem parte do programa, também ajudam a divulgar e mostrar que é possível e que a gente consegue expandir ainda mais. É, e a importância que vocês têm, né, pra preservação, pra segurança alimentar. Sim, a variedade de alimentos. É, a variedade, a conservação do conhecimento, né, que vem de gerações, de manipulação e de receitas e de técnicas que só eles têm, né. Então, é esse valor que a gente sempre tá trabalhando, né, pra que todo esse público entenda isso. E também, uma outra coisa que vocês já haviam comentado, né, da permanência da população no território. Sim. Então, a gente tá muito preocupado, porque os diagnósticos que a gente recebe tem uma idade muito avançada, né. Então, as pessoas têm que permanecer lá. E pra permanecer lá, não é só essa... A gente tem que falar a realidade, né, não é só pela sustentabilidade, mas também eles precisam ter renda. Sim. Então, as comunidades que estão no entorno das unidades de conservação, dos nossos biomas, a gente entende que elas precisam ter renda, né. Eu acho que a gente já passou dessa fase somente da conscientização. Sim. E quando a gente fala de renda também, não é só aquela questão, assim, de sobrevivência, de conforto, de estar num ambiente legal, né, que tem um crescimento, prosperidade no entorno, né. É um trabalho que é complexo e necessário pra que todo mundo esteja bem nessa cadeia, né. E eu queria até perguntar pra Janine, né, se você lembra qual foi a primeira venda que você fez a partir dessa conexão com esse projeto, pela Shopee? Pela Shopee? É, ou... Não, a primeira venda que eu fiz de mel, assim, nessa conexão, foi até pra uma pessoa que trabalha no Invespe, foi a pra Marina. Ah, gente, é muito interessante. Ah, eu também. Eu estava num dos eventos e eu estava lá com o vidrinho do mel, mas era pra demonstrar os produtos. A gente já estava conversando e fazendo os encontros, os treinamentos e tudo mais. E eu estava lá com... Só pra fazer demonstração mesmo, igual eu trouxe os produtos aqui. E ela, não, eu quero comprar o seu produto. Nossa, ali pra mim, falei, ai, não acredito. E muito feliz. Começou. Começou, começou. E eu até falei pra ela, falei, olha, fiquei muito feliz que o meu primeiro vidrinho de mel vendido aqui fora lá do Rio Branco do Sul foi pra você, então... Foi na aula de abertura da Shopee. Foi na aula de abertura da Shopee. A gente teve uma aula presencial de abertura, onde veio a equipe também da Shopee. Essa é uma outra... Uma questão muito importante, assim. A gente colocou à disposição deles, não a central comum, né? Foi uma equipe dedicada pra essa turma que se formou agora, né? Então, foi nessa aula, né? Agora eu lembrei também. A gente fez também uma exposição lá e a Marina também tava lá. Se já tá vendendo na aula, você pensou, ah, vai dar certo. E foi bacana que agora com essa exposição que a gente teve e tudo, com esse apoio, né? Essa semana, por exemplo, veio a pessoa... Até ontem falei com a dona Hortência. Ela é uma artesã que faz aquelas bolachas de madeira, ela pinta tudo à mão e faz personalizado com família, desenha. Então, incentivou, assim, de uma maneira muito legal, sabe? Das pessoas procurarem. Olha, eu vi você lá na televisão, eu vi você com o governador. Então, o pessoal se empolgou bastante com o programa, sabe? Isso e isso. Eu tenho uma história engraçada também que a gente fez. Eu acho que você participou de uma capacitação na parte de embalagens e rótulos, que foi no mesmo lugar da Shopping, né? E aí, a gente tava, né? Já tava... As vendas pilotos já estavam acontecendo quando a gente fez esse evento. Daí, no meio do evento, no meio da palestra, tem um som muito característico da Shopping quando tem venda, quando entrou a venda. Daí, acontecia várias vezes durante o evento, e você falou, ó, alguém tá vendendo. Ai, que bacana. Você já sabe pra onde que foi o seu produto? Pro Brasil, assim? Pro Brasil... Ai, eu não... Porque que... Eu deixei mais na mão do meu marido, sabe? Já tá estruturada a empresa com diferentes departamentos. Mas com ele, eu falei, não, a gente vai fazer os cursos junto, então a gente trabalha junto, né? Então, eu falo pra ele, eu fico mais pra essa parte, tentar divulgar o nosso produto, participar das reuniões e tudo mais, e você foca lá na Shopping. Eu também entro na plataforma, acompanho tudo, mas ele é que comanda as vendas, sabe? Porque se... A gente não dá conta de tudo, né? É, teve até um outro evento que a gente teve junto, que um produtor falou, de repente, eu tô ali carpindo o meu terreno, daí vem o app. Então, né? Você faz as duas coisas. Que barato. A gente citou ali no começo também o Airbnb. É um outro... Uma outra parceira que vocês também estão trabalhando? Isso. O Airbnb é pra uma rota específica, eles têm um projeto chamado Rotas Airbnb Brasil, em que aí, quando a gente estabeleceu esse contato, a gente propôs uma rota nos três municípios que a gente trabalhou, que justamente foi o nosso território piloto, né? A gente ficou um ano e meio só em um território aprendendo bem como é que se sai a metodologia pra gente continuar a expandir. E foi a Rota Coração da Mata Atlântica que foi lançada esse ano, em abril desse ano, que é uma rota que traz esse público que participou das oficinas do programa, que tinha as suas demandas, né? Então, a gente construiu uma rota de acordo com o que eles precisavam, assim. E essa rota, ela é ilustrada com cards, né? Então, se vocês entrarem tanto no site da Invest e do VRS quanto no site Rotas Airbnb Brasil, vocês vão poder... A gente ilustrou ali, acho que são 14 atrativos. E vocês vão poder programar essa viagem, assim. Então, a maior parte é turismo de base comunitária mesmo ou anfitriões do Airbnb. Então, a gente faz essa junção, não só de quem hospeda, mas de quem oferece um passeio ou pra quem tem agência ou pra quem tem o restaurante, tem cervejaria. Então, a gente faz um... Pra quem gosta desse tipo de roteiro, é bem completo, bem rico, pra você ter uma experiência pé no chão mesmo do que é o litoral norte do Paraná. E aí, a gente vê o quanto de potencial que tem o Paraná mesmo, desde os produtores até essas rotas turísticas, né? Sim, sim. Um público... Falando nisso, é uma grande descoberta que a gente teve, né? Porque como o nosso público tá muito próximo das nossas florestas, então, eles têm propriedades com muito potencial no turismo, né? E eles têm muita vontade de trabalhar tanto a produção e ter uma renda complementar do turismo. E o que a gente identificou também que essa renda do turismo normalmente é feminina, né? Liderada por mulheres. Então, o homem, né? Não generalizando, mas no padrão, o homem trabalhando na produção e a mulher cuidando do turismo como uma renda complementar e muitas vezes vai até ultrapassando, né? Como renda principal. Então, esse é um perfil muito característico do nosso público, produção e turismo. Legal. A gente ainda tem ideia também, né? Na sua propriedade? Sim. Lá na propriedade que é da minha família, a gente tem um rio que passa, que é o rio Assungui. É um rio maravilhoso, né? Como eu comentei. E a preocupação em preservar e cuidar dele. E tem morro, tem lugares lindos, trilhas perfeitas e que a gente ainda não explora lá, né? Não tá trabalhando com isso. Mas a ideia é incentivar o pessoal lá. Como a gente falou, tem muita gente migrando pra cidade. Os adolescentes de 15, 16 anos, se você for conversar e perguntar, não, eu não quero ficar aqui, vou ficar no meio do mato. E a gente tem um problema ainda lá no interior que normalmente a mulher fica em casa cuidando dos filhos e o marido, igual você comentou, é o que sai trabalhar, vamos dizer assim, pega o transporte que vai pra cidade trabalhar e a mulher normalmente fica em casa cuidando dos filhos, cuidando da casa. Então, a gente quer levar meios, eu pelo menos penso, imagino meios dessa pessoa, da mulher que tá mesmo dentro de casa ou o homem não precise pegar às vezes um ônibus pra ir pra um lugar longe, mas ali aproveitar, cuidar, preservar o que tem ao redor e ao mesmo tempo gerar renda. Tem muita gente interessada em conhecer o lugar, os espaços lá. Tem gente que tem uma lanchonete lá, oferece um pão maravilhoso, oferece uma coisa incrível lá e ninguém sabe. Então, a gente quer tentar desenvolver agora a parte de turismo lá, levar ciclismo, levar o pessoal pra nadar, pegar uma rede, balançar em cima do rio, então a gente quer desenvolver bastante. E também, a gente tá com uma ideia de projeto com as abelhinhas sem ferrão, trabalhar com mulheres. Então, igual eu falei, a mulher normalmente fica em casa cuidando dos filhos e ela pode trabalhar com as abelhas em casa, ali no quintal dela, manejar, fazer todo o cuidado. Não tem risco com elas, né? Não tem risco com elas e tá ajudando o meio ambiente e tá fazendo uma produção e ainda pode colocar na plataforma da Shopee, quem sabe, né? Então, é uma ideia de gerar renda, ter produto e fazer com que essa pessoa goste, ame e cuide do lugar. Porque a maioria das pessoas que estão lá não fazem ideia do paraíso que a gente tem. Então, a ideia é tentar abrir os olhos, falar, vocês conseguem sobreviver disso, vamos manter aqui e incentivar as crianças também a cuidar e a ficar lá futuramente. E uma outra iniciativa que a gente tem também para os jovens foi uma parceria nossa com a Secretaria de Educação, onde foi criado o primeiro curso técnico em bioeconomia integrado ao ensino médio. Ah, que legal! Então, que é justamente para... Ele é muito... A emenda do curso foi muito pensada nesse perfil que a gente foi encontrando dentro do programa, né? Especialmente esses dois eixos, produção e turismo, marketing. Então, todos esses dados a gente vai compartilhando com parceiros dentro e fora do Estado para a gente trazer essas políticas, né? E eu acho que esse curso técnico ele tem muito potencial de manter os jovens, os jovens encontrarem o valor do seu território. É, que legal! Eu queria entender como que está a abrangência do programa hoje. São quantos produtores, que tipo de produtos e em quais territórios ele está? Então, a gente está com cerca de duas mil famílias. A gente começou pelo território Mata Atlântica que eu comentei, que é Morre de Santo Antônio e de Guaraqueçaba. Depois, a gente foi cronologicamente para o centro-sul do Estado onde a gente trabalha com 14 municípios e a gente trabalha as cadeias da Erva Mate e do Pinhão. Depois, a gente foi para o Vale do Ribeira, né? Que a Genaína faz parte. São sete municípios do Vale. E aí, a gente foi para São José dos Pinhais numa parceria com a Sanepar na região do Meninguava, que é a nova humanancial que vai estar em breve disponível para a região metropolitana. Então, é uma área fundamental para a segurança hídrica da região metropolitana de Curitiba. E agora, a gente está fazendo a Baía de Paranaguá, que são sete comunidades que estão situadas em ilhas, né? Cada território tem suas cadeias. Eu posso citar algumas aqui, como a Tangerina Poncana, o Vale do Ribeira, a Jussara. Não sei se você conhece o fruto da Jussara, né? É como o açaí, né? É como o açaí, que a gente chama aí da nossa grande estrela do litoral, que pelos nossos estudos é o que pode trazer ainda mais renda para a comunidade. Mas a gente também trabalha no litoral a mandioca, a banana, né? Que são produtos tradicionais, a pupunha também. E no Vale também a gente trabalha mel, né? E mandioca também. Então, a gente tem... Derivados de cana também, né? É, derivados de cana. Então, a gente tem... É bem diversificado, né? Essas vocações paranaenses são ricas. Jana, e nos próximos passos agora? Próximos passos? Ai, além de vender mais... Importante. O meu foco é ajudar os outros também a entrar nesse programa, ver como foi bom para mim e como eu quero que seja bom para eles e incentivar que eles também participem, né? Você é uma divulgadora, uma fomentadora dessa ideia. A ideia é essa. Que legal demais. Levar para mais pessoas, poder ter essa oportunidade, né? De ser reconhecido, de mostrar o produto e de dar valor à sua região e ao seu produto, né? Muito legal. Muito bom. Você sabe que... E uma das coisas que eu acho muito bacana, porque a gente sempre traz aqui, normalmente, um projeto legal, né? Que o governo está ajudando a desenvolver e pessoas que estão sendo ajudadas e também, normalmente, alguém que está ajudando a gerenciar esse projeto. Uma coisa que eu gostei da fala do Bruno é porque é lógico que a gente vê o entusiasmo de quem é ajudado, mas vê o entusiasmo de quem está ali para fazer esse apoio, né? E perceber o seu entusiasmo, como já aconteceu com o Tiago, que já veio aqui, com a Márcia do Nota Paraná, com todo o Cleverson do Teatro Guaíra, você vê, assim, também o encantamento na profissão daquele que está lá para dar o apoio, não só de quem está sendo apoiado. Então, parabéns pelo trabalho, Bruno, para todos vocês lá. Obrigado também por ajudar, porque no fim das contas, salvar as abelhinhas, salvar o meio ambiente, é uma ajuda para todo mundo. Então, muito obrigado. É, assim, eu gosto muito do que eu faço, tenho muito propósito nesse trabalho, uma equipe também cheia de gás, assim, porque as demandas não param, né? Só vai crescer! Só vai crescer! A gente está hoje, assim, construindo diversos eixos, desde um concurso de redesign de embalagens da bioeconomia paranaense, trabalhando marcas, marcas individuais, marcas coletivas, mercados públicos, a gente está com vários eixos. Tudo que a gente pode fazer para melhorar a qualidade dos produtos, para reconhecer os valores dos produtos, estamos fazendo. Nem tudo tem o sucesso pleno, né? Mas a gente até está chamando essa fase do programa de laboratório, porque a gente faz várias intervenções nessas cadeias e vê qual é a reação, né? Como é que a cadeia se comporta, como é que os produtores aceitam ou não. Então, a Shopee foi uma dessas intervenções e está dando muito certo. Então, claro que precisa ter uma certa coragem. Eu agradeço muito também a confiança da Shopee nessa ação, mas eu estou muito feliz e fico muito feliz em ver o nosso público satisfeito também. E pensa numa equipe fantástica. Vou deixar um abraço para o Gustavo e para a Olivia, todo mundo é fantástico, mas são aquelas pessoas que você manda mensagem, responde prontamente, porque surgem muitas dúvidas no meio do processo. Você, ah, meu Deus, será que eu posso? Será que eu não posso? O que eu faço? O que eu mudo? Me ajuda a ler lá a minha descrição, ver se ficou bacana. E eles são incríveis, um pessoal fantástico, que dá todo suporte, tudo que a gente precisa. Eles estão sempre retornando, explicando, olha, Jana, faz assim, olha, só agradecer mesmo. Você achou o programa certo e a Investe achou a produtora certa, né? Exatamente. Que demais. Bruno Janena, obrigado, viu, pela participação de vocês. Valeu, Aninha. Valeu. Mais um Notícia Boa, hein? Mais um Notícia Boa, com cheiro bom. Bom demais. Comida boa. Vamos provar esse melzinho aí. Eu quero que vocês provem. Pode deixar. E pra quem não pode provar hoje, vai dar uma olhada no Shopping. Isso que eu ia falar. Depende do que tá disponível. É isso, pessoal. A gente volta semana que vem, sempre às quintas-feiras, com mais um Notícia Boa Paraná. Até lá. Até mais. Tchau. 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 Tchau, tchau